e aí é Parangérionel é competidor? AR, gola em sentada! Não é uma autostrada! Isso também não coloca acontecer na descrição da saecidade que é o planejista. Parangério? Não tem nunca 자�rado! Não tem nunca aluno. AR, a Bishop Poles e Cala! E nãoachi! Entra aí. Aí Astronasião! smokingeses sobre crescimento! A participação... Muita naется! Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Sim, sim. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.